Faça uma análise dos riscos do ambiente onde estiver e coloque em prática os procedimentos de segurança da KPMG. A seguir, seis dicas de comportamento seguro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A segurança não se restringe apenas ao trabalho. Leve-a com você. Uma conduta segura é o objetivo das ações de Safety Labor e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da KPMG.